Mais um vídeo aqui no barracão, tá? Vou mostrar pra vocês, o setor vai ser setor de copos Olha que lindos Deixe bastante like, like, like Se inscreva no nosso canal Pra mim tá gravando mais conteúdo pra vocês Olha o setor Só copos e taças Vamos lá? Ó, são os conjuntos, tá? Olha esses copos Lindos, né gente? Lindo, lindo, lindo Esses aqui Olha esse Cinco reais Quebrou Pagou Olha esses Esses é Deixa eu ver aqui como é que é Ah tá, é dentro que vem essas coisinhas Vê, gente Da hora, né? Fica Coisadinho Lindo, né? Também Cinco reais Tá ótimo Esse daqui é o mais fininho Esse daqui, ó De Oitenta e seis reais por cinquenta e dois, noventa e nove Também o móvel giratório Com o sexto Tenho Cinco reais E cem reais por setenta e quatro, noventa e nove Muito mais novidades e ofertas Você encontra Cinco reais Esse deixa bem arrumado, né? Os armários Deixa eu ver se esse é bem fino Porque tem uns que é bem fino Esse não é não, gente Esse não é fino não Não é aquele material fino não Tá? Cinco reais Eu acho esses daqui chique Tá lindo Esse aqui, ó Calco alto E esses assim Pequenininho, ó É o mesmo valor Cinco reais Vou mostrar pra vocês Os modelos, né? Olha, gente Esse aqui é bem baratinho Quatro reais Deixa eu ver se é fino Não é fino Não é fino não Não é aquele material fino não Olha, taças Quem ama taças Olha esses copos americanos Um quarenta e nove Esse daqui, ó Três e quarenta e nove Gente, aqui é o seguinte Vai ter pra todo gosto Ó Seis reais Esses aqui, ó Todo gosto vai ter aqui, ó Que valor isso Esse daqui é três reais Quarenta e nove Olha isso Olha esses garrafas Esse material aqui Tá bonito Pra comer reladeira Olha só Você que acaba de chegar ao baracão Sinta-se em casa Economize Aproveite as subofertas E aí E aí E aí E aí E aí